Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera! No vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre o PES 2020, sobre as suas novidades que foram liberadas em seu site oficial. Dessa vez pessoal, como vocês já sabem, como vocês estão vendo aqui do lado as novas features, nós já falamos sobre a gameplay, já falamos também sobre a Master League, sobre o match deal, acho que eu não vou falar, talvez não tenha necessidade, talvez não tenha muitas pessoas querendo saber sobre o modo, mas caso alguém queira saber, vai estar aqui no primeiro link na descrição, vocês dão lá uma lida. E hoje nós falaremos sobre o visual de PES 2020, ou seja, sobre os seus gráficos. Como será que estará o gráfico do PES 2020 Manoelba? Quais serão as alterações que serão feitas em cima deles? Estará melhor, estará pior? Porque como vocês já sabem, os gráficos do PES 2019 já é algo de louco, já é mano, já é um gráfico sensacional com a Fox Engine, uma engine fotorrealista, como todos vocês sabem, então já são gráficos surpreendentes, são gráficos insanos. Será que melhorarão ainda mais para o PES 2020? Bom, você vai conferir isso aqui comigo hoje, eu ainda não li essas novidades, eu não sei o que se trata, eu tô lendo hoje no dia 15, essas novidades saíram no dia 11 de junho, então eu não sei o que se trata, pessoal. Vamos ler juntos e vamos descobrir todas as novidades que o visual, ou seja, a questão gráfica do jogo terá. Então vamos lá, vamos ver se o PES 2020 será o jogo mais realista de todos os tempos, quem sabe, né mano? Lembrando, já deixa o seu like e também não se esqueça de se inscrever no canal, caso você seja novo, porque é só aqui que você vai ver todo o conteúdo de PES 2020 e FIFA 20, tudo até o seu lançamento, beleza? Então se inscreve aqui abaixo e bora lá, vamos lá, eu vou lendo, como vocês já estão acostumados, eu vou lendo e vou sim explicando por cima para ver o que se trata mesmo todas essas novidades, beleza? Vamos lá, o PES 2020 não representa apenas um gigantesco avanço em termos de mecânica de jogo, mas também apresenta uma grande variedade de melhorias visuais para intensificar a tua experiência em jogos e também nos menus. Ou seja, vocês podem ver que eles citaram que não tem só uma mecânica muito avançada, que tem aquelas jogabilidades, as melhorias na jogabilidade, as melhorias na Master League e tal, mas também nos visuais do jogo, em questão gráfica, sim, falaram que terão muitas melhoras interessantes. Vamos lá, experiência os estádios recriados com uma fidelidade extraordinária, utilizando uma tecnologia de scanning 3D de elevada performance, testemunha as reações espantosamente realistas dos espectadores aos acontecimentos do jogo. O que isso significa? Que todos os estádios que foram reproduzidos do jogo foram escaneados com uma câmera 3D, ou seja, com uma esquina em 3D, então todos os estádios serão fielmente reproduzidos como na realidade, principalmente das equipes parceiras, que são a maioria delas, né pessoal? Então, no Camp Nou, por exemplo, aqui temos uma imagem bem bacana do PS 2020, com toda a torcida muito bem reproduzida, eles disseram também que todas as pessoas que estão na bancada receberam, sim, acontecimentos do jogo mais realistas, ou seja, as reações que eles terão com os acontecimentos do jogo. Se for sair um gol, se a bola for para fora, se tiver uma dividida mais forte, todos eles reagirão dependendo de suas ações dentro de campo. Então sim, dependendo do que vocês fizerem dentro de campo, não só terá o som, o audiovisual, né pessoal? Mas também vocês verão todas as torcidas e todos os torcedores, toda a arquibancada reproduzindo exatamente as suas reações com o decorrer da partida. Então isso é bem legal, eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação um pouco confusa, né mano? Vamos lá. Observa a forma como o sistema de iluminação dinâmica afetam o ângulo das sombras projetado no campo à medida que o tempo decorre durante o jogo. E o que isso significa também, pessoal, é que o clima dinâmico foi aperfeiçoado. No PES 2019, o que vocês sabem é que o jogo começa no fim de tarde, vamos dizer que no pôr do sol, e o jogo fica, o primeiro tempo pelo menos, fica o tempo todo naquele mesmo clima dinâmico e na transição para o primeiro para o segundo tempo, ou seja, vocês acabam o primeiro tempo e quando entram para o segundo tempo já ocorre o clima dinâmico. Então, já quando vocês entram para o segundo tempo, o jogo já escurece e fica o segundo tempo todo naquele mesmo clima. E o que eles disseram? Que no PES 2020 isso foi aperfeiçoado e não teremos mais nessa transição do primeiro para o segundo tempo, e sim, no decorrer da partida toda. A partida toda vai rolando e o tempo sim vai mudando no decorrer da partida, ou seja, vocês estão aqui no pôr do sol, o sol vai se pondo e vai ficando a noite com o decorrer da partida. Então, vocês irão sim perceber isso nas primeiras gameplays de PES 2020. Então, mano, sensacional, curti pra caramba. Bora lá. Vamos, paramos aqui, né? Bom, vê a cada passada, avanço, passe e remate a ser animado continuamente à medida que os jogadores percorrem o reovado brilhantemente reproduzido. Bom, vê a cada passada, avanço, talvez isso seja em questão ao gramado, né, pessoal? Porque reovado, eu não sei o que significa e como vocês sabem também, está traduzido do português de Portugal. Então, talvez isso diz, né, pessoal, que o gramado terá desgaste ou algo do tipo. Se vocês entenderam, deixem aqui nos comentários, beleza? Mas eu entendi isso, que talvez o gramado terá mais desgaste no PES 2020. E também maravilha a ter com o refinamento de uma interface do utilizador completamente renovado, à medida que navega inuitivamente em menus concebidos de raiz, tendo em conta a facilidade de utilização. Talvez seja em conta os menus, pessoal, porque realmente... Mas, beleza. Aqui eu acho que não terá... Acho que não é realmente tão impactante. Como eles falaram, o visual do jogo é visual no geral, não só em questão gráfica, mas também os menus do jogo, os placares. Mano, isso difere em tudo. Então, acho que aqui está falando sobre os novos menus que foram reproduzidos e refeitos. Se vai jogar o Desporto Rei do PES 2020, é sem sombra de dúvidas a maneira mais bonita de o fazerem. Beleza, aqui temos algumas imagens de alguns estádios. Beleza, aqui aparentemente é o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, belo estádio do Palmeiras, assim, muito bem reproduzido. E vi algumas imagens gráficas também, pessoal, das comparações que foram feitas das iluminações do PES 2019 para o PES 2020. Se eu achar essa imagem, eu coloco aí na tela para vocês, mano. Mas essa imagem do Allianz Parque está sensacional, está lindíssima demais, mano. Muito bem reproduzido. A noite do PES agora está bem mais fiel, porque era algo muito estranho, né, pessoal? Ficava uma iluminação totalmente estranha. E no PES 2020, sim, agora parece que você está jogando uma partida de noite. Vamos lá. Aqui, aparentemente, é o Emirates Stadium, estádio do Arsenal, sim, com um belo mosaico aqui da torcida. Sensacional, só essa pequena parte que não está com o Moisés, acredito, sim, que seja a equipe adversária, né, pessoal? Vamos supor que está jogando contra o Barcelona. Aqui é a torcida do Barcelona e todo o resto. É a torcida do Arsenal fazendo um belíssimo mosaico. E o outro estádio aqui, aparentemente, é monumental, estádio do River Plate. Belo estádio também, com os bandeirões aqui passando, que acredito que já era uma novidade que tinha no PES 2019. Porém, a questão gráfica, galera, a questão gráfica está sensacional. Toda essa iluminação que foi produzida com a Enlighten. E aqui temos a imagem do belíssimo Camp Nou, com uma boa parte da arquibancada fazendo um belo mosaico. Mas que é um clube, mano, muito, muito foda, muito bem feito, muito bem reproduzido. Todas essas questões gráficas. Mano, clara, a melhoria do PES 2019, do PES 2020 para o PES 2019 é nítida, mano. Aqui temos a La Bombonera, com uma bela iluminação também, com os bandeirões, que é algo bem comum lá na Argentina, passando aqui pela arquibancada. Muito show de bola, muito belo também. E aqui temos o Messi, pessoal, que é algo que já já vou explicar para vocês o porquê que temos essa imagem do Messi, que eu já vi também, e é uma grande melhora. Algo que eu quero destacar para vocês, pessoal, que é as caneleiras estão bem mais visíveis no PES 2020, galera. Olha essas caneleiras aqui do Messi, por exemplo. É algo que não dava para ver no PES 2019, e eu vi, sim, muitas pessoas destacando, sim, que essas caneleiras estão, sim, mais visíveis no decorrer da partida e na gameplay no geral. E também temos aqui o campo no vazio, belíssimo no fim de tarde, cara, sensacional, que coisa mais linda, velho. E, novamente, as imagens se repetindo, beleza. Vamos prosseguir aqui. Motor de iluminação melhorado, que é o que eu falei para vocês, é a iluminação no geral à noite, não só na noite, mas também no dia. Quer jogar sobre o sol quente do meio-dia ou sobre o brilho intenso das noites? As condições de iluminação do PES nunca antes pareceram tão vibrantes. As amplas melhorias efetuadas no motor de iluminação asseguram um maior nível de imersão, uma vez que o estádio, as bancadas e os jogadores são apresentados sobre luz natural e artificial. Bom, a luz natural é a luz do sol, assim que vocês viram, né, pessoal? E a luz artificial é esses holofotes aqui, pessoal, que, sim, iluminam durante a noite. Os dois ficaram sensacionais, na minha opinião, e muito bem reproduzidos. É aquela que teremos que ver na gameplay, porque essas imagens aqui mentem, né, pessoal? Teremos que ver na hora, nós jogando o PES 2020, para ver como é que isso será reproduzido no jogo. E aqui está o MES, pessoal, que eu falei para vocês. Modelos de jogadores melhorados. Foram feitos scans em 3D dos corpos de vários jogadores para acrescentar uma nova camada de fotorrealismo aos modelos de jogadores para o PES 2020. Os jogadores foram recriados com uma excepcional atenção ao detalhe, com cada um dos seus movimentos calculados e apresentados no jogo com uma precisão extraordinária, que aqui destaca para vocês a melhora no corpo dos jogadores, que foi, sim, muito bem reproduzida. Pessoal, vocês podem perceber aqui que o formato do corpo dos jogadores está bem mais real. Não está algo totalmente quadrado, assim, que era no PES 2019 totalmente simétrico, né, pessoal? Que, como vocês sabem, o corpo de ninguém é totalmente simétrico. E, sim, no PES 2020, todos os corpos, pelo menos os dos últimos parceiros, cada jogador terá, assim, o seu corpo real, que foi, sim, escaneado. Coisa que já fica bem clara aqui no corpo do Messi, hein, né, galera? Ficou sensacional. Aparentemente, o Messi está sem a sua tatuagem na perna, né, que eu sei que ele tem uma perna fechada, que eu acho que é a esquerda. Está sem, Konami. Vamos incluir isso, por favor, né? Vamos lá, cutscenes e repetições realistas. Esse ano, sim, poderá sentar e viver uma experiência cinematográfica com as cutscenes da Master League, habilmente interligadas com o novo sistema de diálogo do modo. Eu não vou explicar porque eu já fiz o vídeo falando sobre a Master League, está no card aqui acima, que, inclusive, foi o vídeo que eu soltei ontem, então dá lá uma olhada que eu explico tudo isso melhor. O vídeo está ficando longo, então eu não vou especificar nesse modo. Reprodução do relvado melhorado, que é, sim, em questão ao gramado. No PES 2020 serão vistas melhorias significativas na reprodução do relvado, acrescentando, sim, mais profundidade e personalidade a cada folha de relva. Bom, e relvado, eu não sabia que relvado é gramado em português, né, em português de Portugal. Mas, beleza, dá pra perceber aqui que era algo que precisava, sim, de uma melhora no PES 2020, que era, sim, em questão aos gramados do jogo, que era algo totalmente irreal, que, aparentemente, eles melhoraram, pessoal. Sim, aparentemente, está com a textura melhor. O que eu espero? Espero, sim, que não seja mais um tapetão, que vocês consigam ver, sim, o gramado sobressaindo sobre a chuteira do jogador, nos próprios replays na partida em si, e também que o gramado tenha mais desgaste no decorrer da partida, porque é algo que vocês não percebem. Normalmente, quando tem desgaste, a partida já começa com desgaste, o gramado já tem o desgaste por si só, mas ele não vai se desgastando com o decorrer da partida, e é algo, sim, que eu queria ver no PES 2020. Pelo que nós lemos lá em cima, é, aparentemente, o que terá, né, pessoal? Então, estou, sim, ansioso pra ver muitas coisas quanto a isso. Bom, o que vocês acharam de todas essas melhorias no visual do jogo? Eu curti pra caramba. Vocês podem perceber que teve um grande foco na iluminação, motor de iluminação melhorado, que, sim, foi quanto à highlight, e eles melhoraram, sim, a iluminação tanto de dia, que é aquela luz mais natural, a luz do sol, e também quanto à noite, que é aquelas luzes do holofote, que vão, sim, iluminando toda a partida, que, na minha opinião, ficou sensacional, pelo menos por essas primeiras imagens, me animou pra caramba. Bom, na minha opinião, o PES 2020 será o PES que terá os melhores gráficos da franquia, nunca terá outro... É claro que de ano e ano eles têm que evoluir nesse sentido, mas vocês têm, sim, que assumir que o PES 2020 não viu nenhum outro jogo de futebol. Eu digo em futebol, pessoal, que chegou, sim, com os gráficos semelhantes do que os que teremos no PES 2020. Vocês que viram os trailers, viram as gameplays, vocês são, sim, obrigados a confirmar o que eu tô falando e a concordar com a minha opinião. Porque os gráficos do PES 2020 estão sensacionais. Mas o que difere mesmo, o PES, sempre teve gráficos, quando eu sempre teve gráficos em questão ao PES, então vamos ver como é que estará, sim, a jogabilidade. Que, na minha opinião, o PES 2019 estava bacana, teve um grande avanço dos últimos anos, e tudo, sim, é crer. Eu também tô crendo que, para o PES 2020, ela irá, sim, avançar ainda mais. Bom, pessoal, deixa aqui a sua opinião aqui nos comentários. Na minha opinião, sim, o PES está muito à frente do PES em questão gráfica, mas aí, realmente, é muito relativo. Acredito que a maioria das pessoas concordem comigo, mesmo que tenha uma ou outra pessoa que ache que os gráficos do FIFA melhor, porque é algo muito relativo mesmo. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião se você tá ansioso ou não tá ansioso para o PES 2020, se você acha, sim, que o PES tem os melhores gráficos do mundo, tem os melhores gráficos do mundo, dos games, do PlayStation 4 e da atual geração de consoles. Bom, pessoal, ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Amanhã tem mais vídeo para falar sobre PES 2020 ou FIFA 20. Até a próxima e falou!